Me chama meu bem Me chama meu bem, me chama que eu vou Me leva meu bem, pra onde você for Me chama meu bem, me chama que eu vou Me leva meu bem, pra onde você for Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Que a festa começou, companhia vai tocar É muita adrenalina, é pura emoção Esse é o balanço que agita a multidão Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Que a festa começou, companhia vai tocar É muita adrenalina, é pura emoção Esse é o balanço que agita a multidão Me chama meu bem, me chama que eu vou Me leva meu bem, pra onde você for Vem curtir, vem dançar sucesso Alô, se companhia, ao vivo no volume 2 Me chama meu bem, me chama que eu vou Me leva meu bem, pra onde você for Me leva meu bem, pra onde você for Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Que a festa começou, companhia vai tocar É muita adrenalina, é pura emoção Esse é o balanço que agita a multidão Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Que a festa começou, companhia vai tocar É muita adrenalina, é pura emoção Esse é o balanço que agita a multidão Me chama meu bem, me chama que eu vou Me leva meu bem, pra onde você for Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Que a festa começou, companhia vai tocar É muita adrenalina, é pura emoção Esse é o balanço que agita a multidão Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Que a festa começou, companhia vai tocar É muita adrenalina, é pura emoção Esse é o balanço que agita a multidão Me chama meu bem, me chama que eu vou Me leva meu bem, pra onde você for Me chama meu bem, me chama que eu vou Me leva meu bem, pra onde você for Me chama meu bem, me chama que eu vou Me leva meu bem, pra onde você for Me leva meu bem, pra onde você for Me leva meu bem, pra onde você for